Joga bola, jogador Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Olha o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família, hoje é só alegria Presta e vi todo dia, só salada com balinha Tô vivendo minha vida, recalque cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei Uma grande onda na vida, tive que surfar Eu surfei Olha o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Pesta aí, vem todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pegar visão Peço paz, saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, joga bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante E aí, beira, tentou na funk Você é louca, hein, cachorreira Eu aguentei da mão abençoada, né, vem, capítulo